Eu cheguei em frente ao portão Meu cachorro me sorriu latindo Minhas malas coloquei no chão Eu voltei Tudo estava igual como era antes Quase nada se multiplicou Acho que só eu mesmo mudei Eu voltei Eu voltei Agora pra ficar Porque aqui Aqui é meu lugar Eu voltei Eu voltei E enflei Meu retrato ainda na parede Tudo amarelado pelo vento Com a pergunta Por onde andei Eu falei Onde andei Não deu para ficar Não deu para ficar Passos e tecidos Caminhei E parei Eu voltei Agora pra ficar Agora pra ficar Porque aqui Aqui é meu lugar Aqui é meu lugar Eu voltei Nas coisas que eu deixei Eu voltei Valeu Valeu